A novidade foi anunciada pelo prefeito Iris Rezende. Como cobrar ingressos se o Mutirama foi construído, sobretudo, para atender as crianças que não têm condições de frequentar os clubes sociais de Goiânia? Então, de hoje em diante, não haverá mais ingresso para as crianças frequentarem aqui o Parque Mutirama. Depois de quase dois anos fechado, o Parque Mutirama reabriu as portas. Não era nem oito da manhã e um dos portões já estava cheio de gente querendo entrar. Uma grande festa foi preparada para a reabertura do parque e uma multidão participou do primeiro dia da nova fase do Mutirama, que completa esse ano 50 anos de existência. É um presente para todas as crianças que estão curtindo suas férias, é um presente para Goiás. Eu acho que não existe um similar, igual ao Mutirama, no mundo inteiro funcionando, sendo custeado pela prefeitura, pelo poder público. E isso nos dá a garantia de que nós teremos aqui, como o prefeito sempre quis, o encontro do rico e do pobre, onde todos vão poder se divertir com igualdade de condições. O prefeito e autoridades fizeram a abertura oficial. E logo depois, Iris Resende fez questão de olhar de perto o funcionamento dos brinquedos. Segundo a prefeitura, 18 brinquedos estão em funcionamento com regras de segurança mais rigorosas. Apenas dois brinquedos ainda não foram liberados. Ainda faltam as inspeções de técnicos especializados, mas dentro de uma semana, duas, estarão funcionando. Olha, parece que de fato o fechamento do parque estava dando saudade para essa galera aqui. Olha onde é que fica o brinquedo lá atrás. Mas olha só, em todos os brinquedos aqui, a imagem foi a mesma. Filas enormes, como essa aqui. Olha onde a fila está indo. Essa é apenas uma das muitas filas que foram formadas hoje, no primeiro dia, nessa reabertura do Parque Mutirama. Antes, para entrar no parque, tinha que pagar o valor de R$ 16,00 no passaporte, que dava direito a brincar em todos os brinquedos. Quem foi ao Mutirama na reabertura, aprovou a novidade de não ter que pagar mais nada na entrada. Perfeito. Goiânia precisava reabrir o Mutirama, né? As crianças amam se divertir e eu sou a déficit de diversão, é alegria. E Goiânia realmente estava precisando reabrir o Mutirama. Já viu no Brasil um parque como esse agora de graça, não paga nada? Não, é a primeira vez. Ficou bom, não ficou? Ficou, sim. Era trazer a meninada para se divertir aí. Sim, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.